Temos uma outra participação que é a Cristiana. Cristiana Oliveira, não é isso? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pastor. Fique à vontade. É o seguinte, eu gostaria de perguntar para a professora, em relação ao direito administrativo, o que ela achou do que aconteceu na prova de domingo do TRE? Em relação ao texto número 1 da prova, que a Consulplan escolheu um texto de uma pessoa que já é servidora do TRE. Se ela acredita que possa haver algum tipo de intervenção do Ministério Público nisso. Nós jogamos ela na fogueira agora, hein? Completamente. No ar ainda, hein? Completamente. Completamente. Você é amiga, muito amiga. Muita amiga, muita amiga. Bom, e aí? O que aconteceu? Um texto que estava na prova do concurso TRE de domingo foi um texto retirado de uma monografia que venceu um concurso de monografia no TRE. E esse concurso de monografia, normalmente, são servidores que fazem mesmo. Então, venceu o concurso de monografia espetacular, enfim. O professor de português retirou o texto, parte do texto na monografia, falando sobre democracia, e colocou na prova. Só que a pessoa que ganhou é técnico do TRE. Técnico do TRE e estava também fazendo concurso para analista. Uau! Quer dizer, pode ter sido beneficiado com o texto, já conhecendo o texto antes. Esse é a problemática do negócio. Por quê? Porque o texto é da monografia dele. Isso é parte do pressuposto que a pessoa conhece ou que ela sabia dessa situação. Ou que tenha alguma conivência, enfim, em relação a isso. Bom, aconteceu assim, foram muitas... O TRE foi bombardeado de questionamentos a respeito disso. Eu não tenho nenhuma informação oficial a respeito desse assunto. Mas, pelo que me falaram extra-oficialmente, o TRE já tinha analisado a situação que esse aluno não teria uma pontuação mínima para poder ser aprovado, que a pontuação dele foi uma pontuação baixa, que ele, na verdade, não teria acertado as questões relacionadas ao texto. Mas eu não sei falar, na verdade, qual que é o procedimento que o TRE vai adotar. Se vai anular as questões relacionadas ao texto, mas eu acho muito difícil o TRE anular o concurso. Também é muito recente para o julgamento. Exatamente, foi domingo agora. Então está tudo muito novo. E anular um concurso desse é um dispêndio financeiro e emocional muito grande. Porque tem envolvidas também pessoas que fizeram uma boa pontuação. Então é situação complexa. E que não necessariamente estavam ligados ao TRE anteriormente. Exatamente, que não estavam ligados ao TRE. Então eu não acredito que o TRE vá anular o concurso nesse aspecto. E também não tem como questionar judicialmente. E aí que vem, o que acontece? O que as pessoas podem fazer? A Constituição nos garante o direito de representar contra a ilegalidade, abuso, de poder e questionar. Poderia ser questionado perante o próprio TRE, o que muitas pessoas já fizeram, mas poderia questionar também perante o Ministério Público. Aí o Ministério Público avaliaria qual é a relação prejuízo-sociedade, prejuízo-tribunal e prejuízo-candidato para ver se isso realmente seria uma ilegalidade contaminadora do concurso, vamos dizer assim. Cristiane, ficou respondida, né? Ok, muito obrigada. Por favor. Obrigado. Eu queria dizer que eu vou fazer uma pequena intervenção, é que talvez isso possa até ter prejudicado o próprio candidato. Eu acho. E ao vir o texto dele na prova, isso gera até uma angústia. Eu acho. Eu acho que é uma pessoa tendo que interpretar um texto que ela mesma escreveu. Inclusive, eu acho que ele mesmo pode ter ficado nervoso na hora de resolver questões. E ele sabe qual foi a intenção dele escrever aquele texto, que não necessariamente foi a intenção da Consulplan ao buscar ali aqueles questionamentos. Então, principalmente, o candidato que eu nem conheço pessoalmente, deve ter sido o principal prejudicado nisso aí. Então, o cara que escreveu o texto estava fazendo um concurso. Então, avaliza totalmente as palavras dela. Eu acho que, na verdade, ele acabou sendo o pior prejudicado, porque a pessoa se destacou, é uma pessoa que, com certeza, o texto dele, realmente, a monografia dele foi boa, porque ele ganhou o concurso. Ele quer fazer do cargo de técnico, que é nível médio, para analista, que é um cargo de nível superior, que paga mais da metade do que ele ganha. Porque, enquanto... Outras palavras, professora, você acaba de ganhar. Cristiane, eu quero te agradecer pela ligação. Então, você colocou um tema muito relevante aqui. Obrigado pela participação. Deus abençoe a todos vocês. Bom, guardando as suas palavras, eu estou falando desnecessário. Poderia não ter sido dessa forma. Poderia ter feito diferente, em vez de colocar um texto desse, colocar seu outro texto desnecessário. Com certeza. Professor, a gente está... Assim, estourou o nosso tempo. Foi muito bom a conversa que a gente teve com você. Eu queria que você deixasse seus contatos, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser conhecer o cursinho, e também as suas considerações finais. Tá, eu posso falar o cursinho? Fica à vontade. Então, eu sou professora do Méritos Concurso. O telefone lá é... Posso falar o telefone? Fica à vontade. O telefone lá é 3194-8080. Certo? A gente está à disposição lá, para poder atendê-los, do que vocês precisarem. Tem o suporte, essa questão da orientação que o Gustavo faz, de direcionamento da pessoa. O meu Facebook é professora Elisângela Marlieri. É, às vezes, assim, eu não consigo responder, acontento todo mundo que me faz questionamentos. Mas, à medida que eu vou... Tempo hábito. Exatamente. Eu vou respondendo. Professor, muito obrigado. E eu estou à disposição de vocês, à disposição dos meninos, porque eles precisarem lá. Obrigado. Obrigado.